Fala galera, sou o professor Bruno e estou aqui no EXP Resolve para a resolução de mais uma questão. Mas antes de resolvermos essa questão, deixa eu dar um recadinho para vocês. Inscreva-se em nosso canal, curta, comente, compartilhe. Vamos lá. A questão que nós iremos resolver agora é a questão do Enem 2022, segunda aplicação. Olha o comando. A unificação da pauta dos movimentos sociais internacionais descrita no texto tem como principal objetivo. Eu já sei que é uma questão que vai abordar movimentos sociais internacionais. Olha o comando. Olha o texto. De Seattle a Porto Alegre, contra movimentos espontâneos estariam emergindo pragmaticamente na esteira da nova ordem de mercantilização causada pela globalização. Assim, somados o aumento da feminilização, as diferentes formas de flexibilização e o aumento da informalidade verificados em escala global, serviria para aproximar objetivamente os interesses do proletário do norte e sul globalizados, possibilitando uma retomada do processo de internacionalização das práticas solidárias. Primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês aqui. A questão aborda movimentos sociais. Os movimentos sociais possuem caráter reivindicatório. Ou seja, nós estamos referindo a união de indivíduos que lutam por direitos. Então, essa é a grande perspectiva. Os movimentos sociais estão atrelados à união de indivíduos que lutam, que reivindicam geralmente por direitos. São geralmente organizados por pessoas que são, de certa forma, marginalizadas ou excluídos dos processos existentes. Uma outra questão que se levanta aqui é a perspectiva de globalização. Quando nós falamos sobre globalização, estamos basicamente nos referindo a uma perspectiva, e que eu gosto bastante, que estaria atrelada a um fenômeno de integração econômica, social e cultural do espaço em escala mundial. Então, globalização se refere a essa integração econômica, social e cultural. em escala global. Beleza. Olha outra informação que o texto traz. Contra movimentos espontâneos estariam emergindo pragmaticamente na esteira da nova onda de mercantilização causada pela globalização. Assim, somados o aumento da feminilização, as diferentes formas de flexibilização e o aumento da informalidade. Então, o texto fala sobre o que? Flexibilização do trabalho. O que é flexibilizar? É você retirar direitos dos trabalhadores. Como, por exemplo, o home office, onde o trabalhador, por trabalhar de casa, ele tem um valor menor, ou ele de salário, ou então ele acaba trabalhando mais horas do que trabalharia em um emprego, onde você vai até o ambiente laboral. Quando nós falamos sobre o aumento da informalidade, nós estamos referindo a indivíduos que estão no mercado de trabalho, mas eles não estão trabalhando de forma assistida, como, por exemplo, não está atrelada à CLT, a consolidação de leis trabalhistas. Em outras palavras, a informalidade está atrelada a indivíduos que trabalham sem vínculo empregatício ou sem os direitos legais de todos os trabalhadores. Então, o texto fala sobre movimentos sociais, o texto fala sobre globalização, o texto fala sobre flexibilização do trabalho, o texto fala sobre o aumento da informalidade, ou seja, de pessoas que estão trabalhando como autônomas, simplesmente porque não conseguem se inserir no mercado de trabalho para trabalhar com os direitos garantidos pela nossa Constituição, pela nossa consolidação de leis ligadas ao universo do trabalho. Sabendo disso, vamos voltar agora para o comando. Olha o que o comando nos diz. A unificação da pauta dos movimentos sociais internacionais, descrita no texto, tem como principal objetivo, letra A, denunciar o tráfico de pessoas. Galerinha, em momento algum o texto fala sobre tráfico de pessoas. Então, automaticamente, nós já descartamos essa alternativa. Letra B, contestar a corrida armamentista. O texto não fala sobre armas. Então, já descartamos a letra B de bola. Condenar a degradação ambiental. O texto, em momento algum, faz menção ao meio ambiente. Ele faz menção às disparidades sociais, ele faz menção à ausência de direitos trabalhistas, mas não sobre meio ambiente. Já descartamos aqui a alternativa C. Alternativa D, desaprovar o comércio transnacional. O texto nem mesmo faz menção a uma perspectiva de comércio transnacional. Ele até fala sobre mercantilização, mas quando ele se refere a essa perspectiva de mercantilização, ele está se referindo ao indivíduo que vem perdendo seus direitos trabalhistas e que acaba adentrando cada vez mais no universo da informalidade. Portanto, não há essa perspectiva de comércio, de desaprovação do comércio transnacional. Letra E, combater a precarização do trabalho. Perfeito. De fato, o texto fala sobre isso. Olha o que ele diz. Diferentes formas de flexibilização, aumento da informalidade. Ou seja, o texto se refere aos trabalhadores que estão cada vez mais perdendo seus direitos. Então, de fato, a assertiva da questão seria a letra E. É isso, galera. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto